Sabe por que aquele seu mangá favorito entra em ato? Por que mangakás famosos param de desenhar? Você vai descobrir agora nesse vídeo. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês hoje trazendo Por que mangakás param de desenhar? Por que entram em ato? O que leva nossas obras favoritas a ficarem tempos indeterminados Sem uma continuação, sem saber o final, o que aconteceu com a nossa história querida Além de servir também pra você que quer ser um mangaká famoso E acha que é muito fácil apenas desenhar algumas páginas Colher todos os frutos, ficar rico e famoso Então esse vídeo hoje pode ser um baita de um balde de água fria pra você Mas antes de eu falar, é novo no canal, já se inscreve e é inscrito Deixa um like, ativa o sininho pra receber as notificações desses vídeos Então hoje eu vou trazer a rotina, um exemplo de como é ser um mangaká e desenhar para Jump A maior revista em circulação de mangás de todo o planeta Então quando eu vou falando, vocês vão dando uma olhada nessa tabela Que foi traduzida pelo Sérgio Peixoto Do blog da Animax Magazine O artista em questão dessa tabela é Hiroshi Shibashi Autor de Nurari Rion no Mago Aqui no Brasil lançada como Nura, Ascensão do Clãs das Sombras Foi lançado pela JBC, esse mangá já está completo Seu desenho na época era um dos mais detalhistas e caprichados na Jump E por isso, esse autor teve que trabalhar muito nesse mangá Hiroshi, que era um orqueaholic assumido, nos mostra o quanto é preciso dar o sangue Para fazer o mangá de sucesso na Jump Por força de contrato, o mangaká precisa desenhar entre 25 a 30 páginas em média por semana Isso mesmo galera, isso é por semana de 25 a 30 páginas Mais ilustrações avulsas e páginas coloridas Coisas simples, coisas eventuais que sempre aparecem, mas que esse autor tem que desenhar também Eu tenho certeza que você que é desenhista, que é amador Sabe o quanto é difícil desenhar 25 páginas em um prazo de uma semana Digamos que é humanamente impossível Exatamente, então você que é fã e não desenha Sabe mais ou menos a que ponto chega um mangaká para conseguir publicar o seu mangá na Jump Então depois de analisar essa tabela feita pelo Sérgio Peixoto Fica difícil alimentar o sonho de que desenhar mangá é muito fácil no Japão Que vai ser moleza, que vai ficar rico facilmente Hum meus amigos, difícil hein Não sei se vocês notaram, mas o mangaká trabalha igual um cavalo De segunda a segunda sobrando apenas 3 horas de lazer, de descanso para ele aproveitar Aqui no Brasil esse ritmo de trabalho seria considerado escravidão, exatamente Mas essa é a rotina de vários mangakás no Japão Galera, vocês não tem noção de como é difícil desenhar 25 a 30 páginas Todas detalhadas num prazo tão curto de uma semana Não sobra tempo para nada Os caras praticamente dormem no estúdio As 3 horas de lazer que sobra, vocês vão fazer o que? Vai dormir, vai descansar, não quer nem pensar no mangá Os ganhos como mangaká, claro, são altos Ganham muito dinheiro, mas como vocês notaram Não sobra muito tempo para eles gastarem esse dinheiro E não a toa, uma vez ou outra temos notícias de mangakás que param de publicar por problemas de saúde Tivemos o Miku Takahashi de Dino Yasha que teve uma úlcera estomacal Ou a Papa Mokono do grupo Clamp que teve que parar de desenhar por problemas na coluna Ou nosso querido Togashi que também ficou doente na época que desenhava em Yu Hakusho Depois disso ele disse que só voltaria a desenhar se fosse no seu ritmo Então esse é o principal motivo por Togashi, por Miura lançarem um mangá, um volume por ano Por trauma dos seus trabalhos anteriores Mas mesmo em seus momentos de lazer os mangakás são controlados Para vocês terem uma ideia, Akira Toriyama na época que desenhava Dragon Ball A galinha dos ovos de ouro da Jump era proibido de viajar de avião Exatamente, isso estava no seu contrato, ele não poderia viajar de avião Porque a editora não poderia correr o risco de perder o seu maior mangaká Então ou seja, o cara não podia sair do Japão, não podia fazer nada Se tivesse que ter de carro, de barco, de cavalo Não podia andar de avião por força contratual Então esse é o principal motivo que leva o mangaká a diminuir o seu ritmo A publicar no seu ritmo, não ser mais controlado pela editora A primeira vez, claro né, quem não quer trabalhar na Jump Quem não quer publicar o seu mangá na revista mais famosa do mundo Mas depois do trauma, eles colocam o pé no frio e veem que realmente é preciso viver Do que ser um escravo do seu próprio trabalho A série Bakuman, o mangá Bakuman Apesar de ser romanceada, ela retrata bem o dia a dia de mangaká Ela consegue mostrar um pouco da cruel realidade que é quem tenta ser o mangaká lá no Japão Desenhar mangá aqui no Brasil já é difícil, já é complicado Porque as editoras preferem investir em mangás de sucesso, de renome Ao invés de investir num autor, num desenhista local Mesmo que ele desenhe muito bem, roteirize muito bem Dificilmente a editora vai investir o seu tempo e dinheiro nessa pessoa Porque já tem mangás prontos, mangás famosos que ela pode trazer e saber que vai vender muito Mas uma comparação simples, o Hiroshi desenhava por semana de 25 a 30 páginas mais coloridas Aqui no Brasil o desenhista leva em média, em média mais ou menos 30 dias pra se desenhar 25 páginas Exatamente, o cara descansa, para no final de semana, tem seus feriados Então fica complicada essa transição de sair do Brasil pro Japão e desenhar nesse ritmo maluco de uma semana Portanto esse é um dos principais motivos pelo hiato do seu mangá favorito Por ele demorar pra sair, às vezes num, dois anos pra sair num volume Autores de renome conseguem sim publicar o seu mangá no seu ritmo, quando querem Mas infelizmente os novos que chegam lá tem que dar o sangue Com exceção de Aishiro Oda, que eu acho que na verdade é um robô, não é uma pessoa É o único cara que já tá, sei lá, 15 anos desenhando nesse ritmo Sem diminuir, sem dar sinal que cansou nem nada Todos os outros traumatizaram, quem for fazer um novo mangá faz no seu ritmo tranquilo Ou não quer nem saber da Jump, vai pra uma outra editora E serve pra você também, quer ir pro Japão, quer desenhar, acha que é fácil, vai ficar rico Meus amigos, cuidado porque desenhar 25 a 30 páginas, mesmo com assistentes, é humanamente impossível Vai trabalhar de segunda a segunda, então cuidado Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado dessa informação Podem deixar nos comentários o que vocês acham dessa rotina de trabalho Vocês acham que é justo, vocês acham que é humana Ou vocês acham que estão se aproveitando dos autores Você mesmo que desenha que faz seu mangá, conseguiria esse ritmo de uma semana entregar o mangá? Curtiu esse vídeo? Não esquece de ativar o sininho de notificação Pro YouTube te avisar quando vai ter novo vídeo novo aqui no canal Mas geralmente é todo dia, meio dia, tô soltando um vídeo novo pra vocês Então espero que vocês tenham gostado galera Fiquem ligados, até mais e fui!